Jornal da Tribuna Vamos com uma notícia boa, daquelas de aquecer o coração. Após 48 dias internada em Maringá, lutando contra a Covid-19, a professora de Apucarana, a Ivani Naves e a Machita, ela recebeu alta hoje e retornou para casa. Amigos e familiares prepararam uma surpresa para a professora que foi recebida com muito carinho por todos. Você acompanha aí a chegada da Ivani, aquele buzinaço, as pessoas prepararam ali faixas com frases, levaram flores. Ali no carro, olha que bonitinho, vários corações ali. Realmente, a professora, ela é muito querida, que é Apucarana, dá aula ali no Cerávolo, deu aula em outros colégios de família tradicional e ela estava internada há quase 50 dias. Ela foi internada bem no comecinho de maio com Covid grave, já chegou em estado grave lá em Maringá. No dia 21 de maio, ela foi entubada e ela ficou entubada, gente, até o dia 17. Até o último dia 17 foi quase um mês entubada e ela recebeu alta da UTI no dia 17. Ela foi para a enfermaria e hoje, dia 28, dia 29, né? Ela recebe, então, essa alta, já voltou para casa e vai seguir a recuperação. Foi preciso fazer uma tráqueo nela e, então, agora, ela precisa dessa reabilitação toda, né? Fiz a terapia porque ela ficou muito tempo deitada, mas esse processo agora, ela vai seguir ao lado da família e dos amigos que estão ali para dar todo o apoio. Durante o internamento da Ivani, muitas correntes de orações foram realizadas, muitas pessoas rezaram realmente para a recuperação dela e é isso que a gente pode fazer nesse momento. Para você que acompanha o Jornal da Tribuna, coloque as pessoas que estão com Covid internadas em suas orações, porque realmente a oração, a nossa fé tem poder e a família agradece demais todo o carinho pela professora que, graças a Deus, agora já voltou para casa. É emocionante, né? O vídeo completo está lá no site TN Online. TN Online.